O Conselho Nacional de Secretários de Saúde vai pedir 90 dias de prazo antes que o Ministério decrete o fim da emergência da Covid-19 no país. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a suspensão da medida neste domingo. O Ministério da Saúde disse ter tomado a decisão com base na queda da média móvel de mortes, na capacidade do Sistema Único de Saúde e na cobertura vacinal acima de 80% para os maiores de 18 anos. A medida contraria a orientação da Organização Mundial da Saúde, que considera a pandemia imprevisível. E nós nos sentimos muito tranquilos para tomar essa decisão por um simples fato. Nós temos o Sistema Único de Saúde, o que os Estados Unidos não têm. Nós temos uma população que é muito aderente às campanhas de vacinação. A emergência em saúde pública permitiu o uso de vacinas e medicamentos sem aprovação permanente no país e a compra de remédios e insumos sem licitação. A norma também possibilitou que estados e municípios pudessem decretar o uso obrigatório de máscaras. Até a próxima quarta-feira, o governo federal prevê publicar a portaria com o fim da emergência em saúde pública. Os efeitos só começam 30 dias após a publicação. É o prazo para que estados e municípios possam adequar as normas locais. Para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a decisão do governo federal foi precipitada. Nós defendemos que no prazo de 90 dias seria adequado construir um monitoramento e avaliação do cenário da pandemia. Poderíamos estar recebendo os medicamentos eficazes que já foram incorporados ao SUS que ainda não chegaram aos hospitais públicos de todo o país. Este especialista também criticou a medida. A doença não vai acabar com o decreto. O vírus vai continuar circulando. Nós estamos com a média móvel entre 100 e 200 óbitos todos os dias. A gente precisa de leitos hospitalares e a gente precisa de uma vigilância ativa. Muitos municípios e estados não estão preparados para essa transição. O Ministério da Saúde pediu à Anvisa para estender, por pelo menos um ano, a aplicação da vacina Coronavac, que teve apenas o uso emergencial aprovado. A vacina continua sendo importante, principalmente para as crianças. Nós só temos duas opções entre a faixa etária de 6 a 11 anos, Pfizer e Coronavac. A Anvisa disse que a prorrogação do uso emergencial da Coronavac depende da aprovação da diretoria colegiada da agência.